tudo bem vamos fazer hoje gente nós vamos fazer uma feijoada para feijoada que a gente faz a gente precisa da couve da cebola da pimentinha do pimentão certo pedaço de pimentão a gente coloca também cebola mais cebola picada a laranja para colocar dentro aqui tem linguiça de frango linguiça apimentada e calabresa e aqui os pedaços que a gente fermentou da do pé né do pé do porco a gente ferventa para tirar qualquer coisa limpa raspa a pele está tudo fermentado com limão e vinagre para não fazer mal para ninguém né então a gente tudo ferventa gente é bom demais se esse ferventa comida estiver cismado é bom porque a pessoa come não tem nenhum problema de digestão então aqui esses ingredientes que a gente vai usar e o feijão eu tô cozinhando é o feijão preto tá escutando o barulho da panela de pressão quando ele já tiver no ponto eu vou voltar com vocês então aqui a gente já tá terminando os nossos ingredientes da feijoada lembrando que vamos pôr também sal pimenta a gosto né e vou ver se eu tenho uma carrinha seca para colocar junto aí vou mostrar para vocês mas esses aqui também já fica maravilhoso quem quiser colocar calabresa maior coloca calabresa maior também fica comigo para vocês verem vai ficar uma delícia a gente voltamos cozinhamos aqui o a pé o pé do porco né pé né é pé do porco com a linguiça temperos cozinhou meia hora para ficar molinho e agora a gente vai juntar com feijão para fazer a feijão e aí depois um pouco couve e e linguiça calabresa eu já passar para cá porque eu tô atrapalhando aqui pronto aí aqui a gente tá fazendo também o arrozinho o arrozinho então agora a gente já pôr tudo nessa panela maior tá vendo colocou todo o feijão na panela maior o fogo tá abaixo o baixo e aí a gente vai misturar agora e vai esperar ferver né mãe para temperar mais né para temperar mais os últimos que colocamos também folha de louro de gente olha só vamos esperar ferver mas está uma belezura o arroz também viu aí vai encorpar agora vai cozinhar um 20 minutos mãe é ou menos ou menos 10 a 15 minutos para ele encorpar melhor tá molinho tá vendo e aí a gente vai terminar de temperar e ele vai juntar os temperos todos com feijão vamos aguardar gente uma delícia essa feijoada continue conosco para ver o final pessoal aqui já tá fervendo tá vendo olha só a fervura aí a gente vai agora esperar mais um pouco para temperar ver se tá bom no sal prova quem gosta de pimenta coloca a pimentinha e depois a gente vai finalizar com couve por cima e pronto a minha mãe já tá fervendo mexendo nele ó só ver se ele tá quanto mais ele ferver eu gosto dele mais encorpado mais grosso caldo né mãe que ele já tá fino o caldo ó então quanto mais ferver tá vendo gente ele gosta mais olha beleza uma beleza agora eu mostro pra vocês a finalização